Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o pastor Frank, sou pastor, claro, também sou empreendedor e terapeuta familiar e gestor de pessoas. Fiz o curso Life Coach com a doutora Mônica Oliveira, foi maravilhoso para mim, porque pude ter a crescência fantástica na minha vida e descobertas maravilhosas também na área de empreendedorismo, na área de como pessoa, como treinador, em relação a focos, determinação. Realmente foi um curso que trouxe uma crescência maravilhosa para a minha vida e para a minha família. Estou muito feliz por isso e eu quero parabenizar a doutora Mônica pela dedicação, pelo trabalho e por tudo aquilo que ela representa para mim. Por quê? Porque ela realmente trouxe para mim valores para a minha vida que eu não sabia que eu tinha. E nesse curso eu descobri esses valores. Eu pude ter ganhos que eu jamais poderia imaginar que eu teria na minha vida. Então isso foi fantástico para mim, essas descobertas foram maravilhosas para mim. Então o que eu quero falar para você, venha fazer esse curso, você vai descobrir algo fantástico também na sua vida, você vai descobrir valores que você tem e que só você, você ainda não descobriu que tem esses valores. Então isso é muito importante. A sua mente, ela será outra. Hoje você tem uma mente, depois do Life Coach, você terá uma outra mente, porque eu tenho isso hoje comigo e eu tenho certeza que você vai adquirir isso para você também. Beijo no coração, amo todos vocês, estamos juntos.